A cultura, a identidade, é o alimento dos povos indígenas. As pessoas do lado de cá consideram que é alimentado quando sacia o corpo. E nós consideramos que somos alimentados quando somos alimentados da nossa própria cultura. Então a luta dos povos indígenas, sem dúvida, é uma grande resistência. Porque a princípio eu fui chamada para dar uma oficina de pintura corporal. E dar uma oficina de pintura corporal é mais uma vez reproduzir esse estereótipo que para ser indígena é só se andar pintado. Então assim, os povos indígenas têm uma luta maior. Eu não sou indígena apenas quando eu estou pintado. E a gente é muito questionado aqui. A ser indígena do contexto urbano, nós estamos transitoriamente no contexto urbano. Nós temos um pé no chão da aldeia e um pé no chão do lado de cá. A importância de não romantizar os povos indígenas é porque se constrói um imaginário da história única, ou do índio como selvagem, ou do índio como um bom selvagem. Então esse perigo da história única, ele mata a história dos povos indígenas do hoje, uma história mais contemporânea. Porque sempre vai retratar o indígena como passado. Os povos indígenas são protagonistas de uma história presente para ser contada no futuro. E quando nós lutamos para desconstruir esse preconceito, para garantir realmente de uma educação com equidade e para que do lado de cá as pessoas respeitem a questão da educação escolar indígena, é porque nós queremos não exatamente uma luta, garantir uma luta para nós e lutamos por nós, mas para garantir uma luta para gerações futuras, para que essas gerações futuras não sofram esse trauma de preconceito que muitas das vezes é camuflado e é racismo. Então esse espaço acadêmico, ao mesmo tempo que ele é um lugar de produção do conhecimento, quando nós temos nossas mobilizações, também é um lugar onde produz conhecimento. Toda luta é epistêmica. Então a gente precisa respeitar esse lugar de produção do conhecimento, porque quando a gente não dá lugar para reconhecer esse interlocutor indígena como produtores do conhecimento, nós estamos fazendo o processo de epistemicídio, que é a matança do conhecimento, etnocídio, que é a matança da identidade e genocídio, que é a matança dos povos indígenas. Então o povo indígena não morre exatamente quando a liderança é executada. morre coletivamente quando mata o conhecimento.